Olá, estamos no Shopping Apoc VH Box M28 E olha quem está do meu lado aqui Esse bicho feio é essa blogueirinha louca Que doida demais Toda feiosa É a Manu e nós enlouquecemos E vamos fazer uma promoção aqui de sol automotivo Com entrada de USB e rádio FM Mas o melhor né bicho feio É o preço, ele custava 60 real Mas agora sabe quanto vai custar? 45 real Seu pai não tem carro né Manu? Meu pai tem carro sim E está muito barato Meu pai vai amar esse rádio Ai meu Deus do céu Assim Manu a concorrência não vai aguentar Concorrência